Já estamos de volta aqui com o nosso programa Centro-Oeste Fitness E aqui as participações já estão bombando aqui O pessoal planejando um abraço Já vou mandar um abraço aqui para a Leila Leila, obrigado por estar nos assistindo E aqui do meu lado estamos recebendo aqui o Vitor Hugo Que agora é do Grupo Prime, viu gente? A Prime que tinha o estúdio e agora tem uma academia aberta Boa noite, Vitor Hugo Obrigado pelo convite Falar sobre o mundo fitness é um privilégio Que é um mundo que está em ascensão O Vitor Hugo também foi um dos nossos jurados no Miss Fitness no ano passado Acompanhou tudo lá de perto, viu como participou O que você achou da experiência, o que você achou do evento? Foi bacana? O evento foi bacana, foi muito proveitoso As candidatas estavam bem Dedicaram bastante durante seus treinamentos para fazer uma bela apresentação Por falar nisso, a gente no próximo programa ou no outro A gente vai trazer aqui a Miss Fitness e a Princesa Fitness Que foram viajar, tiveram suas viagens A gente vai trazer para elas contarem como é que foi essa viagem Vitor Hugo, queria que você contasse um pouquinho do trabalho da Prime Então, com a academia nova, né? Isso, nós inauguramos há 20 dias a Prime Fitness Club Que é ali na São Paulo, 997 É a academia coletiva Você fechando um pacote, você não tem restrição de horário É uma academia livre, você pode estar indo a qualquer horário De manhã, de tarde ou de noite? Isso é legal porque a Prime é conhecida pelo trabalho personalizado, né? Que tem aquele estúdio ali E agora abrindo para a área coletiva Porque a gente sabe que o estúdio Quando se trabalha com personal Às vezes é um pouco mais caro Às vezes a pessoa não tem condição Mas a academia coletiva atende todo mundo, né? Então eu acho que deve ter sido isso o foco de vocês E pelo que a gente está sabendo Não perde em qualidade de jeito nenhum É, justamente A gente montou uma academia coletiva Com a mesma marca da aparelhagem do personal estúdio Para proporcionar qualidade de equipamentos Qualidade de atendimento a todos Sem restrição de horários É, ô Vitor Hugo O pessoal que trabalha na Rio de Janeiro Também está atendendo lá na Rua São Paulo Ou são turmas diferentes, são professores diferentes? São turmas diferentes Por causa que a turma que trabalha com personalizado Que é um trabalho mais seletivo É um trabalho mais consistente A pessoa que vai fazer a coletiva, né? Ela monta um cronograma de treinamento E tem um instrutor para estar instruindo todo mundo Entendi Ali, você trabalha com, além de coordenador Você também é personal, né? E aí você está coordenando as duas unidades Ou você está só lá não? Isso, eu estou coordenando as duas unidades E ao mesmo tempo fazendo atendimento personalizado Legal, gente É uma academia que a gente também indica O programa indica É de ótima qualidade A gente tem conhecimento dos profissionais Que tem lá do trabalho que é feito E aí mais uma opção aqui em Divinópolis, né? Para quem quer procurar um trabalho A gente só orienta que Antes de procurar academia De querer manar que procure um médico, né? Para poder se orientar Antes de fazer qualquer tipo de atividade Justamente Primeiramente lá A gente aconselha a estar fazendo uma avaliação Para fazer a anamnese de todos os alunos Caso alguém tem algum risco Alguma herança De parentes, essas coisas Para estar procurando um médico Antes de iniciar a atividade física Essa avaliação Você tem... A Prime tem a pessoa que faz a avaliação Lá dentro da Prime Ou a pessoa que quer ir tem que fazer fora? Não, essa avaliação é feita dentro da Prime mesmo Isso é legal, gente Porque vocês lembram que no último programa A gente abordou sobre a importância Das avaliações físicas em academias A gente infelizmente tem conhecimento Que algumas não tem esse tipo de prática, né? E aquelas que tem trabalho sério Como a Prime Tem os seus profissionais É mais fácil de acompanhar, né? A pessoa que vai para lá Faz a avaliação lá dentro Eu acho que deve ter um intercâmbio Entre os profissionais Que fica mais fácil a comunicação E também de acompanhar o aluno Justo A avaliação física Ela a gente definiu com o Lucas Nogueira Que é o responsável por essa parte Ele definiu em vários tipos Para a pessoa que é atleta de futebol Pessoa que é corredora A gente definiu esses aspectos Para fazer uma avaliação mais precisa E consequentemente Uma vez por mês Ele reúne com todos os instrutores Para estar passando dicas Informações Das avaliações que estão sendo feitas Para que os instrutores Montem o cronograma de treinamento Com uma precisão melhor E isso é uma coisa também interessante, gente Ele, igual ele disse Eles têm o cuidado de saber Se a pessoa quer jogar futebol Se quer jogar o tênis Se quer correr Porque a prática da atividade Força com que o seu treinamento Seja diferente, né? Então a gente Pelo que está conversando com ele Pelo que está vendo A Prime está tendo esse cuidado De mesmo nas academias Na academia coletiva Ter esse treinamento Todo especial E através dessa avaliação Então é uma coisa bacana Que a gente está acompanhando E está reforçando Para que vocês Possam partir para esse lado E tomar muito cuidado Com aquelas academias Que a gente sabe Que não tem avaliação Ou que tem o problema Das bombas Porque tem o pessoal Que tem Que querem os milagres Justamente As academias sérias Elas trabalham Sem esse milagre Não tem milagre Tem muito esforço E tem dedicação Justamente A gente está contendo Um grupo De profissionais graduados Que não ficam parados Eles estão sempre buscando Qualificação Para que a gente possa Estar melhorando A qualidade de atendimento Nosso lá Então é um trabalho Realmente legal A gente abre o espaço Sempre que vocês precisarem Para poder vir ao programa Para poder trazer Alguma novidade da Prime Fica feliz pelo trabalho Que está sendo feito É isso que a gente prega Não que nós não estamos aqui Para criticar ninguém Muito pelo contrário A gente quer incentivar Aquelas pessoas Que façam Que fazem bom trabalho E que tem um espaço Para poder falar Sobre o fitness A gente estava falando Fora do ar agora mesmo Porque Divinópolis Carecia disso A gente tem espaço Hoje para todos os esportes Mas não para a área fitness E alguns esportes Especializados Que a gente abre o espaço aqui Justamente A gente está chegando Com uma pegada diferente Para dar qualidade Aos treinamentos específicos Para o objetivo De cada cliente Lá vocês têm Homens e mulheres Na sua equipe Ou a sua equipe É mais masculina Como que é Qual que é o público Também que você busca Ou como é coletivo Você tem essa Abrangência de público Não Lá nós temos Homens e mulheres Trabalhando A gente abrange Bastante Cada um tem Uma especificação Para que possa estar Pegando diversos grupos De pessoas Isso é muito legal Muito importante Espero que vocês Continuem realmente Com esse trabalho E eu queria que você Falasse um pouquinho De você aí Qual que é o trabalho Que você faz Com o personal Dar seu telefone Se alguém quiser Em contato com você É um profissional Que é capacitado Inteiramente capacitado Por isso a gente Fez o convite Para que fosse Jurado do Miss Fitness Ele é um cara Que é reconhecido Aqui na cidade E a gente tem aberto Bastante espaço Para esse pessoal Da nova geração Que está vindo aí Não Não Que sejamos contra O pessoal Da antiga geração Que a gente Separa Mas sabe que é tudo De um pacote só Porque tem muita gente legal A gente vai trazer Muita gente legal aqui Para justamente Para poder divulgar O mercado Tem muitos profissionais Bons Para fechar A equipe Da Prime Fitness Club Observei muitas pessoas Busquei currículos Informações Sobre profissionais Então o Divinópolis Tem muitos profissionais De qualidade Entendi Gente Só aproveitar aqui Pediu a direção aí Que coloque As fotinhas aí De uma promoção Que a Leo Sports Fitness Está fazendo Em parceria com a Flash Viagens Coloca aí para mim Produtor na tela Isso aí Nós estamos fazendo Um pacote Específico Para quem gosta do tênis Então nós estamos Montando uma equipe Que vai assistir O Rio Open Que acontece agora Em fevereiro Com os grandes nomes Do tênis Que acontece lá De 15 a 21 de fevereiro Então nós temos aí O Rafael Nadal Que é um dos maiores Tenistas do mundo Então quem não tem Oportunidade Não teve oportunidade De comprar seu ingresso Para as Olimpíadas Do Rio de Janeiro Entre em contato Com a Leo Sports E a gente tem o pacote Gente Compensa demais No ano passado eu fui É muito bacana A gente tem uma visão Privilegiada E o preço Sensacional Pela nossa parceria Com a Flash Viagens Obrigado aí produção Vamos voltar aqui Com o Vitor Hugo Vitor Hugo Finalizando então Mais uma vez Te agradecer De mais Que eu não tive A oportunidade De agradecer Publicamente Por você ter sido jurado Ter atendido Nosso chamado Lá no Miss Fitness E realmente O programa Foi feito para isso Para abrir o espaço Para trazer as novidades Do mundo fitness A gente já deixa o convite Para você voltar aqui Para passar um treinamento Que a gente vai abrir Um espaço Que o pessoal tem pedido Para passar Alguns exercícios Para quem está em casa Então a gente Posteriormente Agenda com você Para você vir E que vocês tenham Muito sucesso Lá na Prime Conte sempre com a gente Combinado Obrigado Léo Eu que agradeço Pelos convites No que for preciso Para estar evoluindo Essa área Aqui em Divinópolis Da parte fitness Eu estou disposto A estar ajudando A Prime também Qualquer coisa que precisar A gente está disposto A ajudar E por causa que Divinópolis Precisa desse incentivo Para a gente Continuar evoluindo Cada dia mais É, a gente Sabe que É um meio Que quer queira Quer não Tem muita vaidade Não só dos alunos Mas tem vaidade Entre os profissionais Entre os donos De academia E então a gente Quer pregar Que ninguém seja Rival de ninguém Muito pelo contrato Que a gente se una Foi legal demais Na mesa De jurados A gente teve lá Cinco academias Representadas Os cinco profissionais Durante Eu pude observar Trocando ideias Todo mundo Entrando no espírito De união E é isso Que é o mais importante Que só assim Que o mundo fitness Vai conseguir Um espaço Na sociedade Vai conseguir Quebrar aqueles Preconceitos Que existem Não é isso Justamente É Todos os profissionais Com humildade Fazendo trabalho sério Sem vaidade Entre um e outro É O esporte O mundo fitness Indivinópolis Tem de evoluir Cada dia mais Beleza Então Gente Queria mandar Um abraço Hoje Quer mandar um abraço Para alguém Vitor Mandar um abraço Para todos os profissionais Da Prime Personal Studio De A Prime Fitness Club Que está fazendo Um belo trabalho E agradecer Pelo 2015 Que a gente fez Um excelente trabalho Para 2016 A gente montar Um projeto bacana E fazer um grande trabalho Na Prime É isso aí Gente A Prime A gente indica Hoje eu queria mandar Dar um abraço Um abraço aqui Especial Para a jornalista Débora Morato Que está aqui Indivinópolis Passando festa Foi titia hoje Abraço Viu Débora Um abraço também Para minha filha Que está lá assistindo Papai Ela está Fica lá Ô papai Te vi na televisão Fico feliz Viu filho Um abraço Papai te ama E também Para Lili Para as duas Lili Viu gente Porque esses dias Um senhor me encontrou ali E falou Nossa Sabia que vocês iam dar certo Que foi mal Não gente Eu tenho namorada Chama Lili É loura Mas não é a minha Lili Minha parceira Viu A Lili Minha parceira É noiva do Gui Que é super amigo meu O Gui Cowboy A minha é Lili Ribeiro Ela está Lá em casa também Me assistindo Beijão para você E na semana que vem Nós estaremos aqui Novamente Com mais novidades Do mundo fitness E trazendo Tudo que De novidades Que pode trazer esse mundo Você Que é dono De academia Que é dono De roupas fitness Que tem tratamento De beleza Quer vir ao programa Entre em contato Com a gente Que a gente vai ter O maior prazer De receber Nós já estamos Agendando com o pessoal Que vai trazer Um tratamento aqui Durante o programa Então Quer vir ao programa Entre em contato Com a gente O programa foi feito Para isso mesmo Para abrir espaço Para vocês E com o maior prazer Que a gente vai receber Vocês aqui no programa Muito obrigado Pela audiência Por ter nos acompanhado Até semana que vem Que estaremos aqui Se Deus quiser novamente Um abraço E vem para o nosso mundo 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 Obrigado.